Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz, sabe como ela é? É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Veito o forte que passou Já vivi tantos perigos, sim Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar o seu limite Olha esse Deus que você está servindo, meu irmão Ai, se eu fosse você, eu dava o seu melhor nessa noite Ah, você tem que dar o seu melhor louvor Pelo amor de Deus, olha esse Deus Olha só, presta atenção nessa letra Meu Deus, ele dá ordem às estrelas e ao mar nos seus limites Que Deus é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem Esse Deus tem um nome Um nome, sobre todo nome O seu nome é Jesus É absoluto, não são três Não são três, meu irmão É Jesus, ele é o único e verdadeiro Deus Antes que Abraão existisse Quem disse eu sou? Quem? Quem? Jesus Quem disse eu e o Pai somos um? Jesus Um dia todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar Que Jesus Cristo Jesus Cristo É o Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cova Já vi fogo e terremotos Vendo forte Vendo forte Que passou Vai passar Já vivi tantos perigos Vai passar Mas tua voz Essa tempestade vai se acalmar Tu das ordem Não há pergunto Não há pergunto Nem porta Que se feche em diante da tua voz Não há pergunto 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 Que eu lhe cheguei De pé diante de nós E a tempestade Ela vai se acalmar Não há pergunto Na porta Que ele me confiou Pois sua palavra Ela é pura Ele é pura De novo De novo Pentecer Não há pergunto Nem porta E se feche diante da Tua voz Não há doença lá Nem culpa, culpa, culpa mata E fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acaba Hoje, é hoje, é hoje Hoje, é hoje, é hoje Hoje a palavra é pura É tudo para o que ele tem Cante, igreja, não há ferro E se feche diante da Tua voz Não há doença, cheia de sofrimento Jesus está no controle de tudo Jesus está no controle de tudo E tudo Ele sabe o que faz, você não entende Mas tudo Deus sabe o que faz Todas as coisas concorrem para o bem Tanto as coisas ruins, como as boas Porque Deus sabe o que faz Simplesmente essa palavra Deus sabe o que faz Foi que transformou a vida do pastor Anderson Há sete anos atrás Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz Entrou como uma flecha E rios de água viva Correu no seu ventre Aquele momento Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que Deus sabe o que faz Não vem colhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpado Que fiquem de pé diante de vós E a tempestade rije Ela está muito forte Muito grande Para Deus nada é impossível Para Deus nada é impossível Esse problema que você está passando Para Deus nada é impossível Cante Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé diante de vós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Em tudo Para os que Nele creem Aleluia! Aleluia! Aleluia!